Música Nossa! Gente, deixa eu acordar, porque daqui a pouco as crianças acordam e eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ai, gente, como que essa casa tá bagunçada, eu tenho que juntar isso tudo antes deles acordar, antes do Cauê e a Rebeca acordar. Olha essa bicicleta, gente, o estado, olha, tudo no chão, gente, tem até maçã no chão, eles estão aqui dormindo, ó, meus dois gêmeos, o Cauê e a Rebeca, estão dormindo. Ai, gente, eu vou ter que primeiro arrumar a casa, porque eu trabalho de tarde, eu deixo as crianças na escola, então é bem corrido. E eu arrumo a casa, ó, eu dormi ontem, não deu tempo, tava muito corrido. Vou trocar minha roupa e já vou arrumar a casa, lavar a louça primeiro, primeiro eu vou lavar a louça, gente. Depois eu vou arrumar a casa antes do Cauê e a Rebeca acordarem. Troquei minha roupa, gente, olha a bagunça, eu já catei ali, vou lavar aqui as louças primeiro. Primeiro eu vou lavar aqui as louças, que tem bastante coisa pra lavar aqui. Não deu tempo de lavar ontem. Pronto, já lavei aqui as louças, né? Essa aqui, gente, é a nossa rotina da manhã. Lindo os meus gêmeos. O pai deles trabalha, não fica a semana inteira fora. Só chega final de semana. Então é tudo eu, e eu trabalho à tarde. Ai, gente, tem até maçã aqui no chão, olha, tem que dar uma catada disso aqui antes de eles acordarem. Porque depois que eles acordarem, tem que dar banho. Porque eles ainda fazem xixi, sabe, gente? Então tem que dar banho. Tem que dar banho nos dois, e é assim. Deixa eu dar uma catada aqui, e dar uma arrumada nessa casa. Tá muito bagunçado. Ai, gente, deixa eu arrumar aqui. E tem que fazer, ó. Tem que ser sem barulho. Porque se eles acordarem agora, eu não consigo arrumar essa casa, gente. À tarde eu trabalho, eu sou recepcionista de um hotel. Ontem o Cauê comeu muito doce. Ai, meu Deus. Tomara que eu não dê nada nele hoje. Deixa eu arrumando aqui, gente. Depois eu tenho que... Ontem eu lavei as roupas, ainda bem. Por isso que eu não consegui arrumar a casa à noite. Porque eu cheguei pra lavar as roupas, passar. E hoje eu tenho que dar um jeito na casa. Não posso deixar a casa assim. Tirar o pó, varrer. Antes deles acordarem. Porque depois tem que dar banho, eu tenho que ajeitar ali as roupas. Entendeu? Eu tenho que arrumar ali a gaveta. Porque tá muito bagunçado. Então, hoje eu vou ficar organizando. E eu tenho que ainda... Gente, eu tenho que ir no banco, né? Eu tô com uma pendência lá no banco pra resolver. Um problema é minha. E eu tenho que levar os dois. Aí, à tarde eu dou almoço e levo eles pra escola. Eu vou trabalhar. Mas a minha rotina é da manhã, gente. Hoje eu vou mostrar a minha rotina da manhã. Deixa eu ver. Ai, gente. É muita coisa. Eu tô ficando muito cansada. Nossa. Deixa eu arrumar aqui. Aqui também. Ó. Tem muita sujeira. Tem que tirar o pó. Senão as crianças pegam... Eles ficam alérgicos, né? E ficam espirrando demais. Então, você tem que tirar o pó da casa mesmo. Antes de desacordar. Tudo assim, sabe, gente? Tem tudo a hora certa aqui. Deixa eu limpando aqui. Agora eu tenho que dar uma catada aqui. Olha a minha bolsa onde foi parar, gente. Foi o Cauê que jogou. Ontem eles estavam lendo historinha. Os dois, né? Estavam cantando ali com a viola. Pronto. Já catei tudo. Tá tudo. Olha, gente. Tirei tudo. Olha. Ai, graças a Deus. Antes deles acordarem. Agora, gente, eu vou tentar comer alguma coisa. Porque senão eu desmaio aqui, né? Ai, deixa eu tomar mais isso aqui. Eu adoro suco. Tomar esse suquinho. Tem que preparar o café das crianças também. Daqui a pouco eles estão acordando. Ai, gente. Ainda bem que deu tempo de eu fazer tudo agora. Tudo. Porque depois que os dois acordam, tem que estar dando atenção pra eles. Deixa eu arrumar aqui. Já alguma coisa já pra almoço. Eu já cortei umas coisas. E agora eu tô arrumando aqui o café. Mamãe, mamãe. Pesadelo, mamãe. Pesadelo. Ai, mamãe. Eu tive um pesadelo. Ai, Rebeca. Bom dia, meu amor. Pesadelo. Foi só um sonho, tá bom? Tá bom, mamãe. Olha. Fez pipi, né? Agora a mamãe vai ter que lavar você, tá bom? Mamãe vai colocar você ali. Daqui a pouco o teu irmão também já tá querendo. Vai tá chorando pra acordar. Porque os dois choram na hora que acordam. Nunca vi. Fica um pouquinho aqui, tá bom? Tá bom, mamãe. Porque eu tenho que dar banho em você. Depois você vai tomar café. Daqui a pouco o Cauê já vai acordar. Mamãe, mamãe, mamãe. Tô indo, Cauê. Tô indo. Colinho, colinho. Ai, vou ter que dar banho em você também. Nossa, tá muito pesado, Cauê. Vou ter que dar banho nas dois, belezura. Mamãe, mamãe. Eu tô muito pesada com a chifralda. Eu sei, meu amor. Mas não tem jeito, né? Mas eu vou dar banho nos seis dois. Porque senão vocês podem assar. Tá bom? Tá bom, mamãe. Eles estão com três anos, mais ou menos assim. Sabe, gente? Os dois são gêmeos. Ai, deixa eu levar o Cauê primeiro. Vou dar banho primeiro no C, Cauê. Porque você tá demais. Rebeca, espera aí. Brinca um pouquinho que a mamãe já vai te pegar. Porque não dá pra me dar banho nos dois ao mesmo tempo. Eles fazem muita bagunça junto. Puxa, puxa, punha bela da lagoa. Não tem, não tem. Tem bem menina em orelha. Ua, tatá, ua, tatá, ua. Ai, gente. Eu amo essa música. É muito fofa. Ai, Cauê. Você tá novinha em folha. Agora você vai tomar o café. Enquanto você toma café, eu dou banho na tua irmã. Tá bom? Pra vocês não ficarem assados. Tá bom, mãe. Que delícia. Vou comer muito doce. Não pode comer doce, não. Porque senão você vai passar mal. Só um pouquinho, mãe. Só um pouquinho. Ah, Cauê. Ah, Cauê. Deixa eu lá pegar a Rebeca, gente. Ai, essas biscretinhas, gente. Vem, Bebeca. Ipê, Ipê, Ipê. Adoro essa bolinha, mãe. Então, vamos lá, vamos. Vamos lá tomar um banho. Porque vocês estão... Ó, não dá. Tá um fedozinho. Tem que dar banho. Tá bom? Enquanto teu irmão toma café, eu dou banho em você. Vamos aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vamos tomar um banho bem gostoso. Bom, aí, ó. Já te troquei. Tá novinha em folha, né, Rebeca? Eu amei essa blusinha aqui, mamãe. Realmente, é muito fofo. Agora você vai sentar. E vai ficar quietinha com teu irmão. Porque a mamãe tem umas coisas pra ajeitar. Mamãe tem que arrumar aqui a gaveta de vocês. Tá muito bagunçado. Então, a mamãe, agora o tempo que ela tem pra organizar. Tá bom? Tá bom, mamãe. Ai, gente. Deixa eu dar uma organizada aqui. Tá tudo certinho. Oi, meninos. A mamãe fazendo palacinho pra xeis. Tá muito engraçado, mamãe. Tá mesmo, mãe. Tá muito engraçado. Ai, ai. Ai, deixa eu ajeitar aqui. Porque essas gavetas tá muito bagunçada. E tem muita roupa que eu passei ontem. Nossa, tá uma delícia essa comida, né, Cauê? Tá mesmo. Hum. Eu tô comendo demais. Mas eu tô comendo muito chocolate. Eu comi menos. Vem, 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 Rebeca. Vem pegar eu, ó. Ó, 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 ó. Olha que legal. Ai, que delícia. Duvido que você consiga subir nas bolinhas, ó. Ó, 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 ó. Gente, vamos parar que vocês vão derrubar tudo que tem aqui dentro de casa, gente. Ai, mãe. Eu só tava brincando. Ó, ó. Sem empinar. Ó, empinei, ó. Vem cá, Rebeca. Você consegue fazer isso aqui, Rebeca? Eu tô tentando. Ai, ai. Vamos ver um pouquinho de TV? Vamos. Gente, vocês fizeram o dever? Mas não teve dever. Tá bom. Então vamos assistir o quê, hein? O canal aqui. Ai, ai. Cansei de ver TV. Vamos brincar de pique? Tá. Eu vou pegar você, tá, Rebeca? Tá bom, Cauê. Eu vou esconder. Então eu vou contar. Vou contar, ó. Vou contar. Se eu te achar, você tá pique. Hum. Três. Dez. Ai, deixa eu ver um lugar aqui pra me esconder do Cauê. Hum. Aqui. Aqui não. Aqui também não. Ah, aqui é a taia da pia. Aqui perto do lixinho. É que ele vai me achar rápido. Deixa eu ver outro lugar. Ei, mas vocês dois não sossegam, né? Aqui atrás da poltrona. Aqui ele não vai me ver aqui, ó. Vou ficar aqui bem quentinha. Já vou eu. Cadê a Rebeca? Rebeca! Rebeca! Aqui ela não tá. Deixa eu ver outro lugar. Aqui debaixo da mesa. Dentro da geladeira? Mas ela vai congelar. Ah, é o seis dois. Não sossega. Rebeca! Aqui não. Também não. Hum. Cadê a Rebeca? Rebeca! Ah! Cheia a Rebeca! Um, dois, três. Rebeca tá aí da poltrona. Rebeca tá aí da poltrona. Ah, peguei. Um, dois, três. Rebeca tá aí da poltrona. Ah, agora você vai pegar a Rebeca. Ah, vamos brincar de outra coisa? Vamos. Vamos brincar aqui de cantar com as bolinhas? Eu adoro ficar aqui no nosso cantinho. Eu também. Lá, 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 lá. Fui no tal, lá, lá. Bebei água não achei. Achei bela murinha aqui no tal. O alfacista vai nascendo. Achou. Gente, agora eu me arrumei. Porque eu vou lá no banco e não tem com quem deixar as crianças, né? Porque eu não tenho pai, não tenho mãe, né? Nem meu marido também tem. Então, eu tenho que me virar aqui mesmo. Vou ter que levar os dois. Eles vão ter que ficar quietinho, sentado, até eu resolver. Vamos. E aí, gente? Ah, nós estamos aqui cantando. Olha só. Gente, vamos lá. Vocês vão ter que ir no banco com a mamãe. Ai, banco é chato, mamãe. Mas tem que levar, porque eu não tenho com quem deixar vocês, tá bom? Então, vamos embora, tá? A gente vai no banco, depois tem que ir pra papar e ir pra escola. Vamos, gente? Tá bom, tá bom. Cadê o carro? Tá aqui, ó. Vamos lá. Então, gente, agora eu vou levar eles no banco comigo, né? Eles ficam quietinhos enquanto eu resolvo os problemas. Porque, infelizmente, eu não tenho com quem deixar. Eles são muito pequenos. E eu não posso deixar eles sozinhos. Então, gente, eu vou lá. Depois, à tarde, gente, eu venho aqui. Faço o almoço bem corrido, né? Dou papá pra eles. Eu deixo eles lá na escolinha. E eu vou trabalhar. Aí, depois, no final de tarde, eu venho e pego eles, né? E a gente tem a nossa rotina já da noite, né? Eles jantam, ficam quietinhos. Tem hora que eles fazem arte, entendeu? É assim. Eu tenho que tá ajeitando as coisas à noite. Eu lavar uma roupa. Passar uma roupa. Dá banho neles, a janta. Eles são dois, né? Desde pequeno, né? Desde quando eles nasceram. Gente, eu tô chegando aqui no banco. Nossa, mamãe. Você vai bater o carro. Mamãe não sabe dirigir. Mamãe, você tem que dirigir certinho. Senão a gente pode machucar. Ai, mamãe. Nossa. Mamãe tá desajeitada. Ai, deixa eu dar uma ré aqui, gente. Agora vai dar certo, ó. Cuidado, mamãe. Ai, mamãe. Me dá medo de entrar com a chinhola. Não, agora, mamãe, ó. Ó, estacionou. Vem, menino. Vocês vão sentar com a mamãe. Na hora que a atendente chama a mamãe, vocês vão ficar quietinhos, tá bom? Mãe. O que foi, Cauê? Tô com dor de barriga. Eu tô soltando pum. Tá o trem apitando aqui. Pera, fica quietinho. Quietinho que a gente já vai resolver, tá bom? Tem banheiro, não? Não sei, filho. Não, aqui não tem banheiro. Ai, meu Deus. Ó, vamos sentar e ficar quietinho. Vai fazendo massagem no barriguinho, tá bom? Tá bom, mamãe. Tá passando. Tá bom. Ai, Cauê. Você comeu muito doce ontem. É verdade. Mamãe, mamãe. O quê? Aquela mulher de amarelo ali, ela é estranha. Ai, Cauê. Não pode ficar falando assim, não. Mas ela é esquisita. Eu também, ah. Eu tô com medo daquela mulher ali, Cauê. Eu também. Ai, mas eu vou lá ver ela de perto. Tô numa curiosidade e vou lá ver ela. Cauê, mas você tem coragem de ver ela? Ah, Rebeca. Fala sério. Ela não vai fazer nada com nós aqui dentro, né? Eu achei que não. Não sei. Sei não. Ai, não sei não. Ai, vou dar uma olhada nela aqui. Oi, mulher. Tudo bem? Delinquência fiscal. Delinquência fiscal. Nossa, você só sabe falar isso. Até eu que sou pequena, não fico só falando uma palavra só. Ô, louco. Delinquência fiscal. Delinquência fiscal. Nossa, que loucura. Eu, hein. Olha aí, Rebeca. Ela só sabe falar isso. Por que que você usa essa roupa amarela? Delinquência fiscal. Nossa. Ai, gente. Minha barriga tá doendo, Rebeca. Olha aqui pra mim. Ó, 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 ó. Vamos brincar de foquinha? Ai. Ai, gente. Eu tô com dor de barriga. Nossa, olha. Hum, tá um cheiro ruim aqui. Hum, minha barriga tá doendo. Ai, Rebeca. O que que foi? O que que foi, Cauê? Eu acho que eu fiz o número dois. Tô com muita dor de barriga. Tá tudo mole aqui. Ai. Vamos esperar a mamãe sair então, né? Pra você te limpar. É verdade. Ai, gente. Cauê tá com dor de barriga. Tá com diarreia. Não vai ter jeito de eu ir no meu trabalho. Vou ter que levar ele no médico. O médico vai ter que me dar um atestado pra me justificar a minha falta. Mas eu não posso deixar ele fazendo cocô mole assim, né, gente? Então, eu vou levar a Rebeca na escola. E eu vou levar o Cauê. Eu tive que dar um banho nele. Porque ele tava bem sujinho. E já dei banho. A Rebeca já tá de banho tomado, né? Já tá limpinha. Vou dar um papá pra eles aqui. Vou rapidinho levar a Rebeca na escola. Já liguei lá pro meu trabalho. E eu acho que não vai dar nada, não. Porque ele comeu muito chocolate ontem. Não pode, gente. Comeu muito chocolate. E muito doce. Eu falei fazer o quê, né? Não tem jeito. Eu falei pra ele não comer muito chocolate. Falei, não come muito chocolate Cauê. Desse jeito vai te dar dor de barriga e diarreia. Não deu outra. Então, gente. Essa aqui foi minha rotina da manhã com os gêmeos, né? A Rebeca e o Cauê. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Vamos deixar um like e inscrever aqui no nosso canal. Ok? Beijão! Tchau, tchau.